Acredita nos teus talentos, jamais te subestimes, acredita nos teus talentos e granjeia-os, buscando com fé e otimismo a cada um dos teus intentos, vislumbrando diariamente um futuro de muito brilho e de plena paz. Tens o poder de Deus em tua vida, o qual te fará mais forte a cada dia, se, como uma espada, o manejares com ousadia e recompensada valentia. Foca em um ponto de luz lá nas linhas do horizonte e procura, como bom soldado que és, marchares avante e confiante, sem as amarras do que não deu certo em algumas etapas do teu passado, a fim de que alcances a plenitude do sucesso. Nunca te esqueças de que tudo podes naquele que te fortalece e este é o recado que hoje te dou. Segue em frente e feliz, meu amigo, pois o Senhor dos Exércitos é contigo, é teu amigo e em ti encontrando esperança e fé nesta terra e nas guerras, sempre e sempre te sustentará. Segue em frente e feliz, meu amigo, pois o Senhor dos Exércitos é contigo, é que você Amém. Amém.